Está falando o quê? Das Dez Virgens? Calma aí, clamor da meia-noite, ai Jesus, eu já sei, eu vou responder com muita profundidade a respeito dessa matéria, preste atenção, o clamor da meia-noite, vocês chamaram isso de clamor da meia-noite? Aqui não existe clamor da meia-noite, e não estou a dizer que está errado, não está escrito aqui o clamor da meia-noite, as Dez Virgens, você devia me perguntar, fale-me das Dez Virgens e não do clamor da meia-noite, mas não que está errado, preste atenção, as Dez Virgens marcharam de noite, sim, foi de noite, não foi de dia, porque de dia não precisa andar com candeia, De noite, por isso o Senhor veio à meia-noite, sabe o que significa isso? Olha aí, olha o rapaz, escuta muito bem, e diz o Senhor, aleluia, glória a Jesus Cristo, enquanto é dia, deixa trabalhar, vem a noite, que ninguém vai trabalhar, Enquanto tendes luz, crede na luz, para que a escuridão à noite não vos, controle, não vos toma, falava Jesus, agora estamos a ver aqui, as Dez Virgens marchando de noite, preste atenção, preste atenção, de 2029 em diante, a maior lâmpada do planeta Terra, do universo, claro, vai brilhar, que é a glória do Sol, escuta muito, então você está a ouvir coisas muito profundas, Vai brilhar, vai brilhar, nesse momento que nós estamos, o mundo está em trevas, se você não sabia, vai no livro de Isaías, você vai encontrar, que as nações estão na escuridão, e os povos estão em trevas, E ele fala sobre Israel, que sobre ti, nasce a glória de Deus, a luz do Senhor, e os povos estão caminhando sobre a tua luz, até os reis, ok, essa promessa é para Israel, simbólico, e também para o Israel real, igreja, onde está a luz na igreja? Onde está? É trevas, se o mundo está em trevas, e a igreja que deveria ser a luz, está em trevas, sabe, preste atenção, escuta muito bem, existem três glórias, de Deus, uma é a glória das estrelas, uma é a glória da lua, e outra é a glória do Sol, A glória das estrelas, e as estrelas representam os filhos de Deus, estrelas brilhantes, não, como diz aí o, há um país aí, estrela negra, até a seleção deles chama, como é estrela? Chama-se o que em inglês? Estrela? Estrela. Estrela. Estrela no ar, né? Negra é o que? Black star. Black star. No ar é francês. Black star. As estrelas negras são os filhos desse mundo, as estrelas que estão a brilhar são os filhos de Deus, mas também a igreja, se pudesse alcançar a glória das estrelas, ok, mesmo o mundo estando em trevas, as estrelas estariam a brilhar, como vai acontecer no clamor da meia-noite, como você está a falar, mesmo o mundo estando em trevas, as estrelas estariam a brilhar, a igreja, você vai encontrar que a igreja é simbolizada por estrela também, lá no livro do Apocalipse, as sete estrelas que estavam na destra, na destra, na destra daquele, glória a Jesus que está sentado no trono, aleluia, representavam os sete anjos das sete igrejas, sim, agora veja, os homens deveriam brilhar como estrelas, num mundo em escuridão, como está escrito, mas sobre que vai nascendo a luz? Vai nascendo por quê? Veja só, nasce-se, depois se cresce, até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. a medida do varão perfeito, a estatura completa de Cristo, cresce-se, mas uma igreja, não somente, glória a Deus, deveria ser até Niofeta, que não cresceu, não, uma igreja anã, uma igreja que não conhece Deus, estrelas negras, black star, no mundo em trevas, o que significa a escuridão? Pecado, homossexuais, no mundo, mudaram as regras de Deus, a natureza de Deus, o lesbianismo, os assassinatos, acrobos, nós mesmo vimos há dias aqui, ai a matéria, no site, no site, milhões e milhões de dólares numa casa, as pessoas a morrer com fome, hospitais não tem medicamento, é a ambição, é a ganância, desmedida, 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 como que é? Desmedida, de certos homens, em outras palavras, que se lixem, se danem, como diz o brasileiro, isso aqui é o que? Corrupção, violência, assassinatos, sim, doenças inventadas, para reduzir as pessoas, para matar as pessoas, tudo aqui é? É a escuridão, e a igreja deveria ser a lâmpada da terra, pelo menos a glória das estrelas, para não falarmos a glória da lua, e assim, mesmo no meio da escuridão, a igreja poderia resplandecer, e os povos da terra andariam sobre essa luz, o que significa os povos andarem sobre a luz que nasce na igreja? Conversão, muitos saíram das trevas, entrariam na luz, mas infelizmente, os que saem das trevas de fora, entram nas trevas de dentro, de Biosua, era uma lâmpada negra, e os seus filhos idem, porque o filho de serpente é serpente, o filho de escorpião é escorpião, sim, escuridão, sim, e é isso que Jesus falou aos judeus, vocês fazem campanhas, fazem viagens missionárias, se for nos outros, nesses dias, vão pregar a lei, ou então o evangelho hoje, e vocês nascem filhos pior do que o inferno, e ele disse, escorpiões e serpentes, como escapareis da condenação do inferno, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Estão a fugir a ira de Deus, entrando nas igrejas negras, lâmpadas apagadas, por causa do pecado, o mesmo pecado que está fora, vão as encontrar aí, já falei ontem, volto a falar, já começaram a fazer casamentos gays nas igrejas evangélicas, e a América é ela sempre que vomitou tudo, já vos falei outro dia, tudo começa na América para o mundo, sim, quando estou falando da igreja evangélica, ou das igrejas evangélicas, não sai da Roma não, a América retirou da Roma, e ele vai vomitando para suas filhas, não são as filhas, nesse caso, ouviu? Daqui a pouco vai virar moda, vai virar moda, sim, isso é escuridão, mas agora, vai acender o sol na terra, resista, isso que eu vou vos falar, vocês que estão me perguntando, mas você está a julgar os outros, está a dizer que você, a tua igreja é única, então o apóstolo Paulo fala, todos correm, mas só um leva o prêmio, um leva o prêmio, só um leva o prêmio, você está pensando que é fácil dominar a glória do sol na terra? Agora, você está pensando que é fácil? Se sua glória das estrelas, vocês não conseguiram, quanto mais do sol, quem dominar, quem governar o sol, governa o mundo, espiritualmente falando, agora você imaginou, a lâmpada que se chama sol, que é a maior glória, não é esse sol o material aí, estou falando da glória de Deus, na dimensão plena, brilhar na terra, então vai se cumprir a palavra de Isaías, de Deus a Isaías, e as nações vão andar sobre a luz que nasceu sobre aqui, e o sol vai brilhar, e a escuridão vai fugir, e o dia vai amanhecer, e agora o que você espera? Libertação dos cativos? Porém liberdade dos prisioneiros do Senhor? Abrir vista aos cegos? Ressuscitar aos mortos? Sim! É isso que vai acontecer na terra, vocês estão a me negar, está a dizer, vocês não foram lá, eu é que estou aí lá no solo, sou eu, sou eu que estou aí lá no solo, vocês, seus covardes estão aí, e vocês vão ter que se submeter à minha doutrina, vocês terão que se submeter, porque quem venceu vai ser o líder, foi Monsês que pagou o preço para vir libertar os filhos de Zaria, não foi Miriam, nem Arão, e quando tentaram desafiar Arão e Miriam, tiveram consequências dramáticos, viu, seus covardes? Aleluia! Não, ainda não terminei, eu ainda não respondi, não respondi ainda bem, isso tudo é introdução, agora veja, feito isso, essa luz vai brilhar até ao período que a Bíblia fala, há um que resiste, até que do meio seja tirado, então virá o anticristo, o filho da perdição, o filho do diabo, quando se levantar o anticristo, vai houver um eclipse, e o dia vai desaparecer, vai houver noite, e tudo ficará escuro, espiritualmente falando, quer dizer que é o fim do reino de Deus na terra, é o fim do avivamento, é o fim da colheta, é o fim da pregação do evangelho, do reino dos céus, e agora? Mas o mesmo povo que está a brilhar, vai entrar na noite, individualmente, não mais como igreja, a igreja espiritual estará lá, mas não haverá igreja física, porquê que não haverá igreja física? Não haverá reuniões, da adoração, não haverá concertos gospel, haverá sim concertos gospel, para adorar o anticristo, quem quiser se ajuntar ao anticristo, então vai participar das reuniões, vai participar do concerto, de Mike Jackson, maçamba, maçamba, macusa, Jesus é bom, até já não vão falar, Satanás é bom, é, é, participa lá, e todos os filhos de Deus, mesmo brilhando, glória a Jesus, como estrelas no firmamento, vão se esconder, e o reino, glória, esse solo, você está ouvindo o reino de Deus, na sua plenitude, aleluia, é a plenitude de Deus, é a plenitude do Espírito, é a plenitude do Filho de Deus, na sua plenitude, o reino vai se manifestar, é o sol da justiça, e assim agora vai houver eclipse, e o filho da perdição se levanta, e passa com a permissão de Deus, para perseguir as estrelas, como disse Daniel, e as estrelas serão perseguidas, sim, perseguidas, muitas deles vão ser maltratadas, Daniel disse, muitos vão passar nas provas, como do roubo, do fogo, da espada, sim, e aqueles a muito ensinam, vão refugir como estrelas, mas vão ser roubados, vão ser mortos, vão ser, tudo isso, ninguém mais me vai ensinar, esse aqui é o clamor da meia noite, nesse período, que você vê essas dez virgens, marchando, sim, em direção ao quê? ao esposo, quem é o esposo? Jesus Cristo, aleluia, glória a Jesus, cinco delas foram néssias, e não chegaram até o fim, porque as suas candeias se apagaram, mas cinco prudentes chegaram até o fim, e veja que as cinco voltaram para ir procurar, aonde vendiam, não acharam, porque o Espírito já não estava na terra, o reino de Deus já tinha se retirado, quando o reino de Deus se retira, já ninguém recebe o Espírito Santo, ninguém, 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 nunca esteve o reino na terra, senão no dia do Pentecoste, desceu com Jesus Cristo também, Jesus subiu com ele, e o Espírito Santo desceu com ele, antes não havia reino de Deus, e por isso em todos os homens não tinham o Espírito Santo, senão aqueles que eram vocacionados por ele como profeta, e o Espírito se manifestava do céu, ouvisteis, mas desta vez o Espírito está aqui habitando nos homens, como disse a profecia de Joel, e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, estamos a viver os dias da profecia de Joel, mas este tempo vai chegar ao fim, e a candeia vai se apagar, então a lâmpada maior vai se apagar, o reino de Deus vai se retirar da terra, e a noiva vai ter que marchar na escuridão, e o clamor da meia-noite quando Jesus voltar, cinco deles já se perderam, mas as outras cinco glórias permaneceram, e ouviram uma voa assim, e chegado o esposo, e eles entraram, e as outras vieram para a terra, e uma voa lhe disse, não vos conheço, são os hipócritas, ouve-se, Deus abençoe, o clamor da meia-noite, Jesus, apóstolo, quais os riscos corremos, quando durante o jejum, oramos pouco, ou ficamos mais tempo nas redes sociais, será que é a patata do diabo? Claramente, é sim, depende, depende de que tipo de jejum, existe aquele,